Olá galera, que bom canal, já foi mais um vídeo e no primeiro episódio do Glash of Clams eu falei que eu já tive outras vilas, não é? Esta é uma dessas outras vilas que eu vos falei, lembram-se? E então, hoje eu voltei a achá-la, eu tinha perdido ela, já tinha desaparecido do nada E meio que eu voltei a achá-la, então vou usar com ela o ponto final Estão a entender? Ainda bem Eu estou muito feliz com isso porque ela é muito legal Olha só para isto, olha só para isto, já tenho feitiços sombrios, meu, feitiços sombrios, meu E o Mike está aqui comigo Ele está triste hoje, nem me deu beijinho Então, acho que bugou É, eu parei de falar com vocês aí, bugou Estou aqui colocando as tropinhas para fazer, mas eu nem vou precisar delas agora Que eu já vou conseguir, deixei aqui uma vilinha Mas eu quero uma com muito dinheiro Estão a entender? Que eu preciso disso Olha as minhas tropas, eu só peguei estes servos aqui Estes bárbaros aqui, estes magos aqui Vai ficar legal Para não ser só dragões e o rei e um lampão E porque sobrou espaço para ali Então, vamos ver Então, vamos ver, tropas aéreas, onde é que tem? Eu quero ir direto nas tropas aéreas para destruí-las todas e depois não ter perigo Ok, vamos começar aqui Vamos começar aqui, vamos começar aqui, não é? Vamos começar aqui, tudo junto Não tem medo, tudo junto Não tem medo E eu cliquei no botão errado Eu ouvi a clicar para pegar o relâmpago Né? Claramente, né? Para clicar aqui Na coisa da defesa da era, né? E eu cliquei para evoluir o rei E agora já não posso evoluir o rei E o rei morreu Entendem? Entendem a porcaria que eu fiz? Entendem o nube que eu sou? Então tá Coisa chata Por que eu fiz isso? Os corredores já morreu Os corredores eram a parte mais legal Tudo já morreu? Olha aqui Aquele outro dragão já não aguenta muito mais tempo Tem ali a torre de arqueiras Olha, vai atacar agora, pronto Morreu por causa da defesa aérea Vai estar ali Oh, a torre do mago Eu nem vi a torre do mago Ai, que nube que eu sou Eu não vi que tinha outras duas defesas aéreas ali Se só tivesse aquelas defesas aéreas E eu não tivesse colocado no rei na hora errada Podia ter ganhado mais de ouro e mais de lixeira Mas como eu sou um nube Não tava dando mais nada da vida Além de perder Perdi Ao menos isso aqui está evoluindo E isso é uma coisa boa Muito boa Mesmo muito boa Porque isso está evoluindo Significa que eu vou liberar Ela é muito forte Meu pai está sempre usando ela Deixa eu ver quanto é que ela custa mesmo Ai, está aqui Aqui não dá para ver essa da frente Pronto Custo de lixeira Ei, é caro demais É tão caro quanto o bagão É mesmo preço É mesmo Agora que eu gostei muito de lixeira Vou fazer uma coisa Que é muito boa Porque a gente ganha dinheiro aqui E isso é muito bom Porque a gente não gasta tropas Não tem o esforço de fazer tropas E ganhamos a família Ganhamos a lixeira A minha mãe A ver o que eu faço A gente está dizendo Acho que agora coloca Já ia colocar ali mesmo Então Ai, eu não sei Ela só está me encerrando Ela só está me encerrando Né, mano? Ela só me encerrou Né, mano? Olha aí Todo mundo morreu Olha, mano Olha o Dicato com pouquinho a vida Todo mundo vai morrer Que a cora já foi embora Ah, não Tem um dia que eu não vou ver Eu estou com essa vozinha pequenininha E vou continuar Quem se reclamar Vai levar um estalo na cara E eu ganhei É, é, é Muito ouro Eu deixei Oh, Mike Que coisa mais funcinha Ai, eu vou ter que pé Ai Ok Oh, coisa mais funcinha Demais Não, não, não Não é para morder a papacalda Até o Mike Que não é um cachorro Morde a papacalda Não, não vai na defesa aérea Vai na torre da arqueira Por favor Tá bem Os magos já vão Os magos já vão na defesa aérea mesmo Aí ele vai desistir da defesa aérea Querem ver o Mike? O Mike O Mike está tentando atacar o telemóvel Olha só o Mike Vitória O Mike O Mike O Mike está atacando O Mike está atacando a minha roupa Minha manga Que é muito grande Eu fico seguindo ela Deixa eu tirar Que eu fiz com ela Tirei Ah não Eu coloquei Tirei Volta Volta Espera lá Não fiz 100% 90% Por mim tanto faz Ah oi Mike Ela apareceu aqui E foi embora Apareceu Deu um oi E foi embora Compensa É tão legal Essa vila Vamos voltar aqui Que eu preciso mais De lixar Olha Vou fazer Esse aqui Bebê Jangado Que dá muito lucido Gente E é isso Que nós Precisamos Hum Meu pai sempre gostou Jainha com cura Jainha é muito forte Mas a cura Deixa ela Deixa eu tirar Eu estou brincando Estás maluco? Eu tenho um cabelo 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 Eu estou de bomba mesmo Tem 14 bebê dragão Para colocar Eu sou Muito impaciente Deixa eu colocar ele logo Olha 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 Tem o curso do Supra Que está Que está Ajudando a vila E empurrando as curas Para fora Eu ia estar ajudando a vila Salvando a vida Da vila Se não fosse ele A vila já estava Errada Ela é nunca que vai destruir Que é a torre de bombas viva Olha As curas tem que chegar nela E ela está andando Também tem ali a x-besta X-besta Como é que eu vou destruir uma x-besta Destrói logo as torres do bomba 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 We are the champions We are the... Olha Não, cancela Vamos continuar aqui Quando eu acabar isto É que eu vou para o seio do tutorial E vou colocar tudo ao mesmo tempo Isso é maluco Entende? Tem que colocar um aqui 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 E torcer para que dê certo Ou melhor Tudo junto aqui Aqui? Não, pera Estão a ver Vou colocar tudo junto Onde coloquei o Rei Bárbaro Tá, ganhei este jogo Ainda não pude colocar os bebês dragões A parte mais legal Ainda não pude ser posta E aí O Rei e a Rainha morreram? Tem que colocar aqui Para que o Rei Bárbaro passe Pronto De nada Nem agradece Ai, morreu Como é que eu acho que uma bombinha Vai destruir a torre A Rainha Arqueira Não, deixa eu clicar no curso do Rei Pronto Finalmente deixa eu clicar no curso do Rei Não, deixa eu clicar no curso do Rei Não, deixa eu clicar no curso do Rei Deixa eu não aparecer um demônio aqui Para me matar Só que é mesmo Acabado de pegar o Elixir E depois De meio que eu vou embora Depois acabou Depois é o fim O Mike O Mike tá brincando com o meu pé Enquanto eu tô balançando Ó Mike Ó Mike Tá muito tarde Tá todo mundo dormindo O Mike quer ir lá pra dentro Não Vai ficar no meu quarto Meu quarto Já são 11 da manhã E eu tô aqui acordado gravando Pra quê? Pro entretenimento de vocês Claro que eu quero colocar tudo junto Na mesma hora Olha só Legal, não é? Olha só essa loucura toda Olha, olha o Rei Olha o Rei vindo Um Tapa vai morrer Morreu Rainha, Rainha Cadê? Vou matar ela Morreu Será que a gente já tinha morrido? Tempo que já tinha morrido Já tinha morrido mesmo Então, acho que este eu perdi Esta tá declarada que eu perdi Obrigado de novo Agora vamos colocar Como eu tinha falado antes Tudo separado Não, espera lá Vamos ver o que as curadoras fazem Aqui no meio do nada Elas ficam completamente paradas Meu Vamos fazer um ataque direito, né? Vamos fazer um ataque direito, né? Vamos fazer um ataque direito, né? Direitamente errado, né? Eu olhei Eu vou fazer um ataque completamente louco Ok? Usei isto pra pular o muro E agora eu coloco o veneno aqui na X-Besta A X-Besta é feia Oh, mas que coisa fofa Isso aqui também usa isto Dá um furo aqui nos BB-Dragões Pra eu destruir nem aqui Que eu desfez a ela, né? Acabarem com ela, né? Daria um golpe nela Assim, tá? Depressa Eu vou dar depressa Dá um golpe Depressa Dá um golpe Depressa Ângulo A rainha tá lá Passeando Tá de boassa E a minha rainha Tá como? Tá quebrando o muro Ela se devia virar quebra-muro Não gostou Não gostou do seu trabalho da rainha Se devia virar quebra-muro Bem melhor Nada a ver Ai, eu ainda estou com a velha e nem percebi. Eu acho que vou deixar o vídeo por aqui, quando acabar esta gravação, hoje eu vou deixar o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, se tenham se divertido a ver, eu jogando que nem um noob, nesta nova vila, quer dizer, nova não, antiga, né. Estava com saudade dessa, esta foi a minha primeira vila, que agora está centro da vila número 8, número não, nível 8, o que eu queria, olha todas as decorações, é o mesmo que eu queria, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aqui na guerra, tenta adivinhar quem é que fez este ataque, vamos ver, vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos e aí, foi o melhor ataque do clã, que honra, você que está gravando, tá, pronto, que honra, olha só, olha só, de quem será este ataque, hein, uma pessoa que joga muito mal com o rei, eu vejo lá com o rei, eu vejo lá com o rei, eu vejo lá com o rei, mas tinha ali balões e dragões, e que fez 100%, é, fui eu mesmo, muito fácil, e foi o melhor ataque do clã, ok, todos foram o melhor ataque do clã, eu não entendi isto, porque eu era a fotógrafa, eu não entendi isto, porque eu era a fotógrafa, eu não entendi, eu man renew o clã com o rei, eu não entendi, eu não entendi isto, porque eu Ah, mas aqui não vai acabar o vídeo Então espero que tenham gostado do vídeo Adeus, fui, tchau Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem E deixem o seu comentário Para todo mundo ver o que vocês assistem ao vídeo Tchau